O que eu fico puto, por exemplo, com o Gabriel Monteiro, é que é o seguinte, o Gabriel Monteiro, o cara começou falando de política, o cara é vereador, e o cara tá fazendo vídeo... Aliás, você marcou? Ele tava querendo vir aí, você marcou? Ele fazendo vídeo, ah, minha vizinha me visitou, tem um cara que imita o Gabriel Monteiro, você já viu esse cara? Não, eu não vi, cara. Esse cara é tão engraçado, mano. Eu não sei o que é. O assessor dele me deu um bolo. É mesmo? Pô, ele pediu pra vir, agora tá dando um bolo. Tomei duas, três vezes, me respondeu uma vez, me deixou no vácuo. Deixa eu ver aqui, rapidinho, cara. Tranquilo. Enquanto isso, lê alguma coisa aí do chat. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou aproveitar pra fazer alguns jabás aqui. Vamos lá. O Arthur Rezende, não, o Leonardo, o Leonardo falou aqui, ó, que tal estudar e morar nos Estados Unidos, já que o Nando não quer ser presidente, e você cansou do mito, saia do Brasil pra desbravar a América. A chapa era o Danilo e o Nando, né? É, então, aprenda inglês e abra portas para internacionalizar oportunidades. A Nublu te ajuda a conseguir seu visto para estudante F1 nos Estados Unidos. Boa. 10% off para quem for malakói do hebraico. Nosso Insta é arroba Nublu Intercâmbio. Boa. E aí, achou? Só mostrar aqui, olha, achei, cara. O cara é muito engraçado, cara. Ele é aqui, ó. Hoje eu vou investigar o banheiro aqui da minha casa. E tem alguém no banheiro da minha casa. E tem alguém dentro do meu banheiro? Eu fui vazia. Eu fui vazia. Eu fui vazia. Eu fui vazia. Estamos em perigo. Puta, e a edição do Gabriel Monteiro teve uma, cara. Que ele, puta que pariu, ele chegou na delegacia da polícia. Eu disse, vocês não vão me ajudar. Aí os caras, não, não vão me ajudar porra nenhuma. Eu vou se fuder. Aí ele foi com os caras lá. Os caras, eu vou me ajudar aqui. Aí tinha um buraco ali e tal. A senhora está bem? Não, Gabriel Monteiro. A senhora confia em mim? Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? Puta que pariu. Eu vou te salvar. E de repente apareceu um bingo. Ele falando pro cara, você tá ligado? Você já filmado, tá ok? Do nada cortou pra esse bingo? E aí eu falei, que merda é essa? E é isso aí. Se inscrevam no canal. Que a mulher, ela pedindo ajuda, cara. Eu não entendi porra nenhuma. Era um bingo, era um bagulho, era velho.